A gente está ligado nessa discoteca Mas aqueles que se ligam não sabem o que é bom A ninguém sai do carro, a ninguém se abra Só passa a noite inteira me abatendo o bumbum Mas no meu corpo há uma coisa diferente Como não sabe a minha coisa diferente E me engança sobre todo mundo relou Enquanto eu puxo o pole, todo se cabe mexer Oi, mexe, mexe, mexe No vento de mexer até o amanhecer Quando eu pego nesse pé e ninguém fica perto Todo mundo se acende e ninguém fica sem mexer Oi, mexe, mexe, mexe No vento de mexer até o amanhecer Quando eu pego nesse pé e ninguém fica perto Todo mundo se acende e ninguém fica sem mexer Todo mundo se acende e ninguém fica sem mexer Quando eu pego nesse pé e ninguém fica sem mexer O vento de mexer até o amanhecer Com o vento de mexer até o amanhecer Quando eu pego no meu pego e ninguém fica quieto Todo mundo se acende e ninguém fica sem mexer Oi, mexe, 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 mexe Quero ouvir do meu mexer até o amanhecer É o que corre, ninguém fica quieto Todo mundo se assina e ninguém fica sem mexer Põe, mexe, mexe, mexe É o que tu não deixei até o início Todo mundo se assina e ninguém fica sem mexer Põe, mexe, mexe, mexe É o que tu não deixei até o início Todo mundo se assina e ninguém fica sem mexer Põe, 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 põe Põe, 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 põe Obrigado.